Olá, estamos começando mais uma aula e essa é a aula número 14 da nossa playlist de sistema de comentários. E nessa aula nós faremos a inserção de comentários. Vamos na classe comentários e vamos criar a função para inserir o comentário. Vou chamar de inserir comentário. E aí o que eu preciso para inserir o comentário? Eu preciso do ID da pessoa que quer inserir, do usuário. Então vamos colocar aqui o ID underline pessoa, vírgula, e eu preciso também do próprio comentário. A data e a hora desse comentário nós não precisamos pedir. O próprio sistema, a própria classe vai pegar essa informação. Então vamos lá, vamos colocar a variável cmd, que vai receber this, pdo, prepare. E aqui vamos colocar um insert. Insert into comentários e as colunas que eu quero inserir. values, os valores, os valores que eu quero inserir. Quais colunas que eu tenho? Eu tenho o comentário, o dia, o horário, e a chave estrangeira, que é quem que está colocando esse comentário, que está inserindo. Vamos substituir o combine de value. O c vai ser a variável comentários e a pk vai ser a variável ID pessoa. Os outros dois são o dia e o horário. Então, dois pontos d e dois pontos h. Para pegar esse dia atual, eu vou utilizar a função date. Então ela pega aqui a data no formato que eu quiser. Como no banco de dados segue aquele padrão, né? Ano, mês e dia. Então vamos ter que inserir nessa ordem. E para o horário também, vou utilizar a função date, que pega a hora atual. Eu quero apenas a hora e o minuto. Então vai ser h, dois pontos, i. E aí temos um probleminha, né? Que essa função vai pegar a hora e a data atual do servidor. Então se o servidor estiver na China, ele vai pegar a hora atual da China. Então nós não queremos isso nesse caso. Para arrumar isso, você pode subir aqui na primeira linha e utilizar uma função chamada date, default, timezone, set. E aqui nós vamos passar um lugar, por exemplo. Vou colocar como padrão, América barra São Paulo. E aí toda vez que ele for inserir o horário e a data, ele vai se basear no horário atual de São Paulo. Você pode colocar aqui também em outros lugares que você achar melhor. Certo? Agora vamos executar. E aí já teremos inserido o nosso comentário. Vamos voltar agora para a página de comentários, a página discussão.php. E pegar, né, esse comentário aí, que está localizado aqui no form. Então nós temos um form com uma imagem, um texte área e um input submit, que é o botão. Para pegar isso, você já aprendeu também, basta nós olharmos aqui no name, né, nós queremos o texte área. O name dele é texto. Então eu vou pegar aqui mesmo nessa página. Então vamos aqui embaixo. Vou verificar se ele existe. Porque se ele existe, é porque a pessoa clicou no botão submit. E vamos guardar isso dentro de uma variável. Sempre adicionando slash. E aí nós temos que enviar isso para a função de inserir. Então, objeto C acessando a função inserir comentário. Essa função pede dois parâmetros, que é o comentário e o ID. Então vamos enviar esse ID que está guardado dentro da seção do usuário comum. ID underline usuário, vírgula, e aí o próprio comentário que está em texto. Depois de inserir esse comentário, eu vou redirecionar, né, para a mesma página. Eu vou fazer uma atualização. Então eu vou colocar o header, location, discussão, ponto, php. E aí, vamos colocar um if aqui também, para verificar qual o usuário é. Se é o usuário administrador, se é o usuário comum. Então eu vou colocar um if. Se a sessão é o id master. Se a sessão é o id usuário. Nós faremos a mesma coisa para ambos. No caso, o header vai ficar aqui embaixo. Porém, eu só mudo aqui o id, né. Aqui vai ser id master. Beleza, agora vamos testar. Vou primeiramente sair e entrar novamente. Vou entrar aqui, deixa eu ver. Vou entrar aqui com uma paloma. Vou escrever aqui um comentário. Esse comentário é da paloma. Publicar. Atualizou a página. E olha aqui embaixo, a paloma. Esse comentário é da paloma. Nesse caso, ficou o comentário aqui embaixo, ao invés de ir lá em cima. Porque, como já está gravado o vídeo, lembra que eu falei na aula passada? Coloque o desk lá. Order by desk, lembra? Então, o seu aí vai funcionar. Vai ficar como o primeiro comentário. Aqui o meu não funcionou. Mas é só alterar isso daí. Então, ficou esse comentário é da paloma. Funcionando direitinho. Vou comentar aqui de novo, ó. Comentário 2 da paloma. Publiquei. Já apareceu aqui. Comentário 1 e o comentário 2. Eu vou sair. Vou entrar aqui como outro usuário, João. Este comentário é do João. Publiquei. Já apareceu aqui. Este comentário é do João. E aí, o que falta fazer? Se eu deslogar do site. Olha o que acontece. Eu não tenho ninguém logado. E mesmo assim, apareceu o formulário para a pessoa publicar. Como eu vou identificar quem que está enviando esse comentário? Não dá, né? Então, vamos deixar essa funcionalidade de enviar comentários apenas para pessoas cadastradas. Apenas para pessoas logadas. Então, vamos esconder esse formulário aqui. E aqui no Deixe Seu Comentário, como o comentário não vai aparecer, eu vou alterar esse texto para comentários. Vamos fazer essas duas coisas. Vamos voltar aqui para o Discussão. Então, antes de mostrar o formulário, vou abrir PHP e vou verificar se existe uma seção. Então, se não existe a seção ID Usuário, aliás, se existe, então vamos deixar assim, se existe a função ID Usuário, aí nós colocamos o formulário aqui dentro, porque o formulário vai aparecer. Então, se existe, mostra o formulário. Caso contrário, não vai mostrar nada. Então, o formulário vai ficar escondido. E aqui no Deixe Seu Comentário também, eu vou alterar essa frase. Vamos abrir PHP aqui em cima. E eu vou colocar um if. Verificando se não existe a seção ID Usuário. É porque não tem ninguém logado, né? Então, se não tem ninguém logado, ao invés de Deixe Seu Comentário, eu vou deixar apenas comentários. Caso contrário, aí sim eu vou deixar Deixe Seu Comentário. Então, olha só, não tem ninguém logado. Deixa eu atualizar a página. E ele já escondeu o formulário. Deixou aqui, ó, apenas comentários, porque a pessoa não está logada. Aí, se eu entrar... Aí, o formulário reaparece. E aí, você coloca o que você achar melhor para o usuário administrador. Se você quer que apareça o formulário dele, ou se você não quer que apareça o formulário dele, então, você vai colocar ali nos ifs que nós colocamos. Então, é isso. Dessa forma, nós terminamos mais uma aula. E na próxima aula, nós faremos a página dados, que é exibida apenas para o administrador. Espero que você tenha gostado e até a próxima.